Pessoal, vamos falar sobre a chacina lá em Sinop, no Mato Grosso, uma situação muito triste, um caso realmente apavorante de violência armada. Dois homens mataram sete pessoas, inclusive uma criança de 12 anos, de forma totalmente covarde, sem nenhuma reação, sem nenhuma confusão. Mataram porque perderam o jogo de sinuca, uma coisa que não tem justificativa de forma alguma, uma coisa realmente macabra. Agora, tem um outro lado disso. Evidentemente que a mídia tradicional vai usar esse caso para fazer campanha contra armas. Vamos entender quais são os argumentos envolvidos nisso daí. Essa notícia foi sugerida por Carlos Domingo, Dino Sandri e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso é realmente muito chocante. O vídeo está disponível na internet, quem quiser ver. Eu não vou mostrar aqui porque é de uma grosseria absurda, é um negócio realmente absurdo. Mas, basicamente, nesse bar aqui em Sinop, lá no Mato Grosso, um rapaz estava jogando de manhã cedo, perdeu 4 mil reais apostando na sinuca. E daí ele volta de tarde com um companheiro que parece que já era procurado, que já era uma pessoa meio do mal. Eles voltam e desafiam de novo o mesmo rapaz de novo a jogar sinuca com eles e perdem novamente. E aí, em determinado momento, eles se levantam. É esse rapaz de camisa azul que está aqui, ó. E esse outro rapaz de camisa listrada que está aqui na picape aqui nesse momento. Eles levantam a arma, rendem as pessoas que estavam no bar, inclusive o dono do bar, e mandam todo mundo ficar na parede e o outro cara vem aqui com uma carabina de 12 milímetros e sai matando todo mundo. Muito triste, realmente, a coisa. As pessoas estão aqui só tomando uma cervejinha no bar, nada demais. Perdeu na sinuca, meu amigo? Ninguém te forçou a jogar sinuca, ninguém te forçou a fazer nada, tu apostou porque quis. Ah, mas aí parece que o pessoal estava fazendo chacota deles por terem perdido na sinuca e coisa e tal. É realmente muito triste você pensar que pessoas com a capacidade psicológica de crianças de 3 anos de idade andam por aí, né? E podem se doer numa situação dessa, acabar fazendo uma covardia tão grande quanto essa. Não tem nenhuma justificativa do que aconteceu aqui. Esses dois caras têm que apodrecer na cadeia. Parece que um deles já foi morto em confronto pela polícia. O outro ficou de se apresentar na polícia, se apresentar ao delegado. E eu espero que ele pegue uma prisão muito grande, que nunca mais saia da cadeia esse cara. Qualquer coisa que aconteça contra ele é mais do que merecido, uma coisa totalmente absurda o que aconteceu lá, né? Agora, o outro lado dessa história é o seguinte, né? Qual que é o discurso da mídia tradicional? Que isso daqui é culpa do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro permitiu o uso de armas. E parece que um desses caras, o cara que tá aqui de camisa listrada, ele tinha um CAC. Ele tinha cadastro de clube de tiro, postava vídeos praticando tiro e coisa e tal. Então tem alguns vídeos dele aqui. Segundo está dizendo aqui o Globo, tá? Eu não fui eu mesmo verificar se essa notícia, se essa informação procede. Se o cara realmente tinha o CR, né? O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador. Agora, o fato é o seguinte. No final das contas, não muda o ponto final aqui dessa história. Porque é previsível que em algum momento, alguma pessoa que tenha CAC, que tenha licença pra ter armas, vai acabar se envolvendo em uma besteira desse tipo. Isso fatalmente iria acontecer em algum momento, né? E a mídia brasileira tá usando o mesmo caso pra fazer o que a mídia americana faz com os tiroteios em escolas lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, de vez em quando, você ouve falar de tiroteios em escolas em que um aluno leva uma arma e sai atirando em todo mundo e coisa e tal. E mais uma vez, é uma coisa extremamente triste, algo trágico. Toda vez que acontece é injustificado isso. Mas o grande ponto aqui é que essas mídias tradicionais apelam pra esses casos extremos em troca de verificar o ponto central, que é a queda de violência de forma geral. Se você olhar os homicídios aqui no Brasil em números absolutos e também em números proporcionais à taxa de habitantes, você vai ver que houve uma queda sensível a partir de 2019, que foi justamente quando Bolsonaro começou a liberar o acesso a armas de forma mais sensível. No primeiro momento, o pessoal falou que não, que isso era por causa da pandemia em 2020, coisa e tal. Mas não, 2019 caiu, 2020 caiu, 2021 caiu. E 2022 foi o ano que teve a menor taxa de homicídios em 10 anos, com uma taxa de 130 mortes por dia, que é muito baixa para os padrões brasileiros. É absurdamente alta em comparação com qualquer país do mundo, mas aqui no Brasil é mais baixa. Então, repara, é aquilo que a gente fala. O grande ponto é esse. Isso acontece nos Estados Unidos também. Muita gente tem a impressão que os Estados Unidos, por ter tantas armas, por ser tão fácil usar armas, deve ter uma taxa de homicídios enorme, que morre um monte de gente, que fica vendo esses alunos em escola. Não. O que acontece é justamente isso. A taxa de homicídio lá é muito mais baixa que a brasileira. É muito aquém. Ter mais armas aumenta a segurança. A questão toda que acontece aqui é justamente isso. A mídia tradicional, como ela não pode usar o número absoluto, o número de homicídios, porque esse cai quando você aumenta as armas, eles apelam para esses casos absurdos. E realmente é um caso absurdo. É um caso que, putz, não tem lógica isso daqui. É uma coisa totalmente falha, totalmente errada. Esses caras têm que apodrecer na cadeia mesmo. Eles são os grandes culpados pelo que aconteceu. Não as armas. Mas a mídia vai querer te fazer crer que, olha, tá vendo aí? Teve um caso de um cara lá no Sinop que era caque e saiu matando um monte de gente. Isso então tem que acabar com todos os caques, tem que acabar com tudo. Essa é a narrativa da mídia. O que ela não vai te falar é que esse outro cara aqui que também estava armado, que aliás foi quem rendeu todo mundo, ele tinha já registro na cadeia, já passou por vários processos e ele não tinha caque, ele não tinha direito, ele tinha armas. Mas como é que pode o cara ter armas sem ter caque, né? Pois é, porque o que acontece? A maior parte das pessoas que têm arma no Brasil, na verdade, não tem registro nenhum. É tudo ilegal. Então você punir as pessoas que fizeram todo o processo legal, fez a verificação de antecedentes, fez o teste psicológico, fez tudo ali, coisa e tal. Pode falhar tudo isso? Pode. É o caso que falhou com esse cara aqui da camisa listrada. O outro caso aqui também não tem nada a ver. Por quê? Porque é o cara que não tem caque, que não tem nada e tem arma. É o que a gente fala sempre. Você proibir armas no Brasil, proibir o CAC, proibir o uso legal de armas, não quer dizer que as armas vão acabar, as armas vão continuar. E o que vai querer dizer só é que a pessoa de bem, que quer ter uma arma para se defender, não vai ter mais essa possibilidade, né? Então, muito triste o que aconteceu lá, mas mais triste ainda dessa história é a forma como a mídia está colocando esse caso, dizendo que, não, por causa deste caso aí temos que proibir as armas, temos que ser mais restritos com armas. Isso aqui, cara, foi um presente para a mídia, né? Ou seja, você olha para isso aqui, caramba, um presente para ele. Tudo que eles queriam é esse tipo de coisa. Esse tipo de desastre, de fato terrível, para botar a culpa no Bolsonaro, nas armas, nos CACs e coisa e tal. Pode se preparar, isso ainda vai piorar muito. O Lula pode ter certeza que qualquer acidente que tenha, qualquer problema que tenha com armas vai ser motivo para isso daí, né? Eles não falam nada sobre os outros, sobre as, olha só, em 2017 teve 64 mil homicídios no Brasil. Em 2019 teve 47 mil, ou seja, teve 15 mil homicídios a menos. 15 mil pessoas deixaram de morrer no Brasil porque tem mais armas circulando aqui no Brasil. Aí, por causa de sete mortes, que não tenha dúvida, são muito trágicas, é um absurdo isso daqui. Mas repara como é que eles vão usar este caso, que é o caso que ajuda eles, em detrimento do outro caso, que realmente é o que tem muito mais lógica. Armas tornam a sociedade mais segura. Não existe esse negócio de segurança por proibição de armas, não existe isso. Porque as pessoas do mal, porque os bandidos vão continuar comprando arma do mesmo jeito. Não vai mudar nada isso, né? Enfim, se preparem, né? Só mais do mesmo aí, mais ataque contra os CACs. Pode se preparar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.